Para nós foi um grande prazer trabalhar com esses jovens talentos, poder incentivar esse programa, em poder trabalhar como advisors, como conselheiros deles, apenas de orientações e poder fazer parte desse momento tão importante que é o início da vida profissional desses jovens. Eu acredito muito nesse projeto da Júnior Ativos, desde 2010 participamos como mantenedor e voluntários desse projeto. Desenvolver jovens é algo muito gratificante quando a gente vê a resposta no amanhã. Cada feira como esta que eu participo fica encantada com a criatividade, a inovação, o compromisso e a responsabilidade desses jovens. Tem sido um dos melhores projetos sociais que a nossa empresa tem contribuído, porque percebemos o resultado de uma forma muito rápida. Com oito meses de trabalho a gente percebe claramente a evolução desses jovens. Então, vistam, vejam esse projeto como algo realmente diferenciado. A Feira de Mini Empresas é um momento em que os jovens estão conseguindo trabalhar com o público em geral. Ou seja, colocar na prática tudo o que eles vêm aprendendo com os voluntários e é um momento de enfrentamento, de ver se a sua ideia realmente é boa, ver se todo o trabalho que eles estão fazendo, se as estratégias mercadológicas são boas e se o público efetivamente vai comprar essa ideia. Então, a Feira de Mini Empresas, ela é um momento que o jovem tem para enfrentar o consumidor comum, o consumidor que não é aquele que está no seu dia a dia, na escola, durante as suas aulas ou em casa. Então, esse é o momento em que eles estão aqui disputando com todas as outras marcas. E também é onde nós, a Júnior Ative, podemos perceber o trabalho fantástico que os voluntários fazem, trazendo esses jovens até esse momento, né? O quanto eles interagem com os clientes, a forma de abordagem, o conhecimento de mercado e isso é o resultado do trabalho da Júnior Ative. Então, nós temos realmente que agradecer aos voluntários, porque eles são as pessoas que realmente fazem a diferença nesse programa e a esses jovens que vêm para cá com tanta vontade, tanta alegria e tanto entusiasmo para passar em dois dias aprendendo e interagindo com o metade. Quando foi proposta, foi proposto para nós a oportunidade que a Júnior dá de montar uma empresa, de fazer seu próprio projeto e mostrar para o mundo lá fora. Isso tocou todo mundo do meu colégio. A gente ficou maravilhado com a oportunidade e ficamos tentados, curiosos a ver onde isso nos levar. A gente está tendo um contato maior com o mundo lá fora, o profissional, a questão de ética, o trabalhador. Ainda estamos nesse processo de experiências que a Júnior está nos proporcionando. Contatos com outras áreas, isso acaba influenciando como a gente vai se projetar no futuro como profissional, aonde a gente quer seguir. Hoje é o dia da feira, nós estamos vendendo nossos produtos, nós e as minipresas. A gente está tendo aquela relação entre cliente e vendedor, mas é algo muito além, sabe? Você vê que todo o seu esforço, todo o seu trabalho foi aplicado, organizado e está sendo executado de forma legal. Então está sendo muito gratificante essa experiência. Eu só tenho a agradecer e quem tiver a oportunidade, abraço e é algo que vai ser levado para a sua vida. Esse é o programa Minipresa, que tem um propósito muito legal, que é desenvolver o pensamento e a atitude empreendedora nos jovens. Com isso a gente consegue ajudar de forma mais prática na evolução deles e das comunidades que eles vivem. Aqui a gente divide conhecimento, divide experiência, a gente soma boas ideias e a gente multiplica soluções. Realmente aqui não tem crise, aqui tem muita oportunidade.